E aí galera, beleza? Voltei aqui de novo no vídeo de hoje e a gente vai dar um rolezinho na lagoa do Tabapuá, beleza? Bom, quem não assistiu a primeira parte da gente chegando até aqui, corre aí no canal e assiste, beleza? Que tá muito legal. Então, bora pro vídeo. Bom galera, peguei aqui a câmera do pai. A câmera dele não descarregou ainda. Volta agora, já tá indo no outro canto. Vamos lá. Vamos lá. Cara, é gente boa, bateu foto pra gente. Até se inscrevendo no nosso canal, beleza? Vamos lá galera. Vai voltar ao Tabapuá. Seguindo pra lá. Agora, a gente tá indo aqui na Lagoa do Tabapuá. Aqui ainda é a BR-020. Vamos seguir aqui na faixa de ciclismo. Já fiz um vídeo aqui no canal galera, aqui é um pouco antigo, é só botar a água e curtir o vídeo aí. Beleza. Beleza. Campinho aqui. O povo aqui já tá ficando no meio de noite. Já tá escuro assim. Lembrando galera, estamos aqui dando um rolêzinho aqui na Lagoa do Tabapuá. Beleza. Superbike aqui. Se inscreve no canal, deixa seu like, beleza? Aperta um botãozinho vermelho aqui embaixo. E aí Bael, como é que tá aí? Eu vou deixar as escadas, eu vou mostrar aí. Vê se tu consegue mesmo, deixa as escadas, vai. Ô beleza. É o Beleza. E tudo Davi, tá demorando por dois anos pra subir as escadas. Daqui pra amanhã tu consegue né Davi. Tá, tem que sim. Vem. Bota. Ah, eu vou deixar aí também. Vai, vai. E aí galera, voltei aqui. Já estamos voltando aqui galera. Já a câmera já tá descarregando, beleza? Já dei seu like e se inscreve aqui embaixo no canal. A gente vai subir a passarela, atravessar do outro lado e continuar o rolé de bairro. Vamos descer agora. Vamos descer agora. E galera, pra finalizar o vídeo aqui, tá passando aí na tela o pessoal que tô mandando salve aqui. Mandou aqui, sabe nos comentários, beleza? Salve aí, se tu, pessoal que tá inscrito no canal, quer que eu mande salve pra tu, comenta aqui embaixo, beleza? E aí? E aí... E aí... E aí... E aí... Tchau.